E aí, rapaz! Beleza? Cara, bom te encontrar. Jogaram entulho na frente da sua casa, sabia? Jogaram o quê? Entulho. Mas, gente, na minha casa? Por que não jogaram no terreno baldio? Ué, porque a vizinha reclamou. Ela falou que podia dar dente. Mas o que jogaram na praça? Ah, tentaram. Mas a galera se reuniu, fizeram uma manifestação por causa de faixa e falaram que podia dar rato, escorpião, barata, essas coisas todas. Aí não deu. Mas e eu com a dengue? Com os bichos? Com os meus meninos machucando o pé no entulho? Pois é, foi onde deu pra jogar. E eu até avisei pra não jogar. Mas aí falaram que se não fosse na sua casa ia ser na minha. Mas não tem um lugar pra isso? Pra jogar entulho no lugar certo? Ah, pior que tem um lugar certo sim. E onde era? Os papos em tudo era. E por que não jogaram lá? Porque falaram que era longe. Tá, e me conta aí, o que foi que jogou? O pessoal da obra ali. Pera aí que eu vou lá falar com eles. Só em 2021, o SLU retirou uma média mensal de aproximadamente 51 mil toneladas de entulhos nas ruas do DF. Ou seja, 612 mil toneladas no ano, o equivalente a 40 mil e 600 ônibus urbanos de transporte. Isso representou um custo anual de mais de 28 milhões de reais com a remoção dos entulhos das vias públicas. Um recurso que poderia ser investido em outras ações de interesse público se a população depositasse esses materiais nos locais corretos. Tanto os resíduos da construção civil quanto os entulhos decorrentes de pequenas reformas residenciais, essa coisa toda que é feita, né? São recolhidos pelo SLU, mas são colocados em locais inapropriados. O SLU vai lá e faz a coleta. A ADASA tem por dever normatizar essa situação para garantir a prestação desse serviço. Entretanto, muito mais importante do que qualquer normativo é que a população tenha a consciência de que deve procurar os locais adequados para poder depositar aqueles entulhos e aqueles resíduos da construção civil. Ela agindo assim, nós vamos poder realmente construir, ajudar a construir uma sociedade melhor, onde todas as pessoas têm a saúde garantida, onde elas podem ter realmente uma coleta extraordinária feita pelo SLU. O descarte incorreto de entulhos tem influência direta no meio ambiente e na segurança da cidade, podendo causar, por exemplo, alagamentos decorrentes da obstrução de bueiros. Além disso, o descarte incorreto de entulhos deve ser encarado como uma questão de saúde pública, uma vez que os entulhos abrigam vetores de doenças como a dengue e a leptospirose. A DASA, enquanto agência reguladora, ela editou resoluções que são normas que dispõem sobre questões que devem ser observadas pelo SLU na operação do Papa Entulho. E a gente tem realizado fiscalização nessas instalações de forma a verificar as condições e de forma a garantir também que esses equipamentos públicos estejam sempre em boas condições para a utilização dos cidadãos. Os Papa Entulhos têm sido instalados em todo o DF para atender a Lei nº 4.704, de 20 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a gestão dos resíduos da construção civil e de resíduos volumosos e atribui aos geradores dos resíduos da construção civil a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos por eles gerados. Essa ideia do Papa Entulho é para evitar que a população jogue a sua pequena reforma em terreno baldio, suja na cidade. Aí aqui ele traz o seu entulho até um metro cúbico, traz a sua poda, que tem os locais separados, o servidor do SLU recepciona ele e tem os locais separados para receber a poda, o entulho e imóveis velhos. Essas coisas assim, quando não quer mais, pode trazer para aqui para o Papa Entulho que serão recepcionados. Com o volume de descarte limitado a um metro cúbico por dia, o responsável pelos resíduos pode transportá-los em veículo próprio ou contratar uma empresa cadastrada no SLU. A gente sempre compara com uma caixa d'água, né? Uma caixa d'água, a gente compara uma caixa d'água com 500 litros, o pessoal pode trazer o que será recebido. Agora, os grandes geradores, a pessoa que faz grandes obras, aí eles já tem que contratar uma empresa, aquelas caixas, para levar lá para a URI, lá do aterro da estrutural, entendeu? Aqui é para pequenas obras, para a população ter onde descartar as suas pequenas reformas, as suas podas, jardinamento, essas coisas. São considerados resíduos de obras aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras da construção civil e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos. Temos um grande potencial de reaproveitamento do nosso entulho, transformar boa parte daquilo que geramos, reaproveitá-los, transformá-los em novos insumos para serem reaproveitados nas construções futuras. Mas isso ainda está aquém daquilo que a sociedade precisa. Os resíduos entregues nos Papa Entulhos são levados pelo SLU para a Unidade de Recebimento de Entulhos, onde são reciclados juntos aos grandes volumes da construção civil entregues pelas construtoras. Ali, os resíduos são submetidos a um processo de britagem e se transformam em agregados reciclados, que podem ser utilizados na construção de calçadas e meio-fio. Atualmente, o SLU doa os resíduos reciclados para as administrações regionais para a utilização em obras onde o seu uso é permitido. No ano passado, foram doados cerca de 28 mil toneladas de materiais reciclados de resíduos da construção civil produzidos na unidade de reciclagem. Há também uma quantidade relevante de materiais recicláveis e madeira no Papa Entulho, que, quando recebidos, são doados para cooperativas, contribuindo para a geração de emprego e renda da categoria. Ou seja, além de contribuir para manter a cidade limpa, segura e livre de doenças, o descarte certo ainda contribui para a reutilização desses resíduos na própria construção civil. Então, essa é uma obra muito importante para toda a população do DF, porque é aqui que, de forma gratuita, a população pode trazer o seu resto de obra, o seu resto de podas de árvore, móveis velhos, óleo de cozinha usado. Então, eu quero pedir a você, morador, que descarte corretamente. Venha ao Papa Entulho. É aqui que você vai descartar, de forma correta, os seus resíduos. Atualmente, existem 13 Papa Entulhos no Distrito Federal, nas seguintes regiões administrativas. Asaçu, Ceilândia, Taguatinga, Braslândia, Gama, Guará, Planaltina, Santa Maria, Águas Claras e Recanto das Emas. Está prevista a inauguração de mais 11 Papa Entulhos no ano de 2022. Serão duas unidades para Sobradinho e São Sebastião e uma para Santa Maria, Gama, Samambaia, Guará, Sobradinho II e Paranoá. Com o lançamento dos novos Papa Entulhos, a meta do SLU é facilitar o uso desses equipamentos pela população, em todas as regiões do DF, para auxiliar na limpeza pública e diminuir o descarte regular nas ruas. Quase sempre as pessoas, quando fazem reforma na própria casa, jogam seus lixos de qualquer forma e é muito importante que as pessoas saibam que existe uma estrutura atrás dessa coleta e a importância do descarte desses resíduos para o bem do meio ambiente e da sociedade como um todo. O meio ambiente começa com o cuidado pessoal das pessoas. Com o lançamento dos novos Papa Entulhos, a meta do SLU é facilitar o uso desses equipamentos pela população, em todas as regiões do DF, para auxiliar na limpeza pública e diminuir o descarte regular nas ruas. A DASA, como agência reguladora, acredita que essa é a forma de facilitar a coleta de material nas cidades, facilitar o atendimento dos usuários, contribuir para que a cidade fique mais limpa. E a gente trabalha, além do mais, no sentido de projetos de educação, de mobilização e conscientização da sociedade de que é extremamente importante fazer a dispensa correta dos seus resíduos para que a nossa cidade, além das questões ligadas à saúde, ela possa também ter uma cidade mais limpa, uma cidade mais bonita, uma cidade mais prazerosa de se viver. Para conscientizar a população sobre o descarte de resíduos da construção civil, a DASA produziu uma campanha específica sobre o tema, com foco nos pequenos volumes que podem ser descartados nos Papas Entulhos pelos cidadãos. Com o mote, o descarte certo é obra sua, a campanha conta com outdoors, bus doors, spot de rádio e site explicativo sobre o descarte de resíduos de obras. Importante lembrar que o descarte regular é crime ambiental, com multa que pode variar de R$ 2.179,00 a R$ 21.794,00, de acordo com a gravidade. Por isso, não se esqueça... Restos de obra tem lugar certo! Música Música Música